Vamos lá Esquiva, bloqueia Vamos lá, bate Soraya Solta sequência Soraya, jebe direto cruzado Jebe direto cruzado Isso, movimenta, movimenta e bate Isso, não abaixa outra guarda Boa Agora pode responder Isso, deixa lá, isso Ataca Soraya, isso Isso aí, ó Boa Vamos lá Baixa o queixo, gente, baixa o queixo Aí, olha a base Movimenta Isso aí, amor, responde os golpes dela Boa, isso aí Vamos lá, gira pro outro lado também, gente Você tá girando só pro lado Aí